Olá, como eu sou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no Canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia. Você já sabe, você participa com a gente, comenta, envia suas sugestões, tira suas dúvidas pelas postagens no Facebook ou se você estiver acompanhando o Hashtag aí no conforto de uma tela maior e quiser usar aí o celular, a gente tem o WhatsApp. Participe, a sua participação é super importante, enriquece a conversa e a gente quer te ouvir. A Hashtag Educa de hoje traz como tema uma discussão que vem esquentando aí o meio médico, as famílias de uma maneira geral, o poder público, nos quatro cantos do planeta. A Organização Mundial da Saúde declarou que a não vacinação de crianças e adolescentes vai se constituir uma das grandes ameaças à saúde global em 2019. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 3 milhões de mortes por doenças são evitadas pelas vacinas. Mas esse número poderia ser maior, poderia chegar a 4 milhões e meio de vidas salvas se essa vacinação global melhorasse. vacinas, ultimamente, tem trazido aí questões, discussões, mas a gente se pergunta, por que que a vacinação é tão importante? O que leva milhares de pessoas, o que vem levando milhares de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, a não vacinarem seus filhos? Quais as consequências da não vacinação? O que é mito e o que é fato nessa discussão? Quem conversa conosco sobre esse assunto é Eliane Matos dos Santos, pediatra, especialista em infectologia, mestre em saúde pública, epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e médica da Assessoria Clínica de Biomanguinhos Fiocruz. Seja muito bem-vinda, Eliane, ao Hashtag Educa. E Cristina Lemos, enfermeira, mestre em ciências da saúde, também pela Fiocruz e superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Cristina, também aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ao Hashtag Educa. Então, para começar a conversa, antes de mais nada, vamos entender para ver como é que isso funciona. O que é vacina? Vacina é um medicamento, no conceito literal da palavra, no meio médico. É um medicamento, mas que ele age para evitar doenças, não para curar doenças. Mas como você citou números aí, eu acho que Eliane complementa também esse conceito da vacina. Mas já tem muita literatura mostrando que depois da água própria para consumo humano, a vacina é o produto médico que mais evita a morte no mundo. Com a descoberta de tantas vacinas, como você falou, 3 milhões ou mais de mortes com certeza são evitadas a cada ano no mundo pelo uso de vacinas seguras, eficazes, para todas essas doenças que a gente conhece, já conheceu, já deixou de circular. Esse medicamento, ele vai ser feito ou injetável, ou pode ser oral, como a vacina da poliomielite também. Que é a gotinha, né? Que é a gotinha. E ele vai estimular as nossas células de defesa a combater as doenças, caso nós tenhamos contato com aquele agente causador das doenças. Ou seja, é um pedacinho de vírus? É um vírus sintético? É o vírus de vírus mesmo? Como é que é? Porque acho que muita gente tem dúvida nisso. É, existem diversas vacinas, diversas formas de você produzir a vacina. Então tem vacinas vivas, que a gente chama, que são com os vírus vivos, mas eles são atenuados, eles não causam a doença. Tem as vacinas mortas, que são com pedaços de vírus. Tem as vacinas de bactéria, então tem diversas formas de produzir a vacina. É sempre um pouco o reflexo do agente que causa a doença, né? A vacina, ela é feita a partir desse agente que causa a doença. Então, ela pode ser o vírus inteiro, ela pode ser o agente inteiro, mas ele não, ele é modificado, apesar de ser vivo, ele é modificado e não causa doença. Ele só vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir as defesas para combater aquele agente, caso a gente entre em contato. Ou seja, o organismo reconhecer que doença é aquela e poder ativar o sistema de defesa, para combater. Exatamente. Agora, hoje, milhares de pessoas, enfim, em diversos países, argumentam que não é preciso vacinar para determinadas doenças, porque de uma maneira em geral no planeta, a gente hoje tem acesso à alimentação muito maior do que, por exemplo, na época das grandes pestes e das grandes epidemias e pandemias, etc. e tal, acesso a saneamento básico, enfim, noções de higiene e que, por isso, o uso da vacina já não seria mais justificado. Basta o saneamento básico e uma boa alimentação para você combater essas doenças. Esse argumento, ele se justifica ou não? Bem, para mim não se justifica. Eu acho que uma pessoa que tem acesso à alimentação adequada, saudável, saneamento, o que a gente pode acontecer nessa localidade mesmo, que seja um país desenvolvido, você reduzir o número de mortes causadas por aquela doença. Mas você não vai reduzir o número de doentes. Você pode não reduzir o número de doentes. Porque, por exemplo, um sarampo, como agora a gente está tendo surtos de sarampo em várias localidades no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, Portugal viveu uma crise enorme de sarampo, Itália também, recentemente, Estados Unidos está vivendo agora. As pessoas não morrem, diferente se o sarampo acontecer na África, onde as pessoas não têm acesso ao saneamento, à alimentação adequada. Na África se morre mais do que se morre de sarampo nos outros países. Mas, infelizmente, só isso não impede a ocorrência da doença. E também, eu acho que, independente disso, uma coisa que eu ando me questionando, a medicina é muito individualizada. Então, se você pensar que porque você está bem alimentado, você vai resistir a uma doença, é elucubração. Não é a partir de um pressuposto que pode não se configurar ali na frente. Com certeza não vai se configurar, né? A ideia é uma individualidade extrema. Que doenças que a gente tem, por exemplo, que a gente sabe que tem vacina e são, por exemplo, relacionadas ao saneamento básico? As doenças relacionadas ao saneamento básico são as doenças que são de causa, a transmissão fecal oral, né? Que a gente chama que são as doenças que são transmitidas pela água não tratada. Então, a gente pode incluir aí a doença como rotavírus, as infecções de diarreia causadas pelo rotavírus. A própria poliomielite também, que é de transmissão fecal oral, né? Que são as áreas que não tem saneamento e que você tem a transmissão da bactéria ou do vírus através da água suja, da água não limpa. Hepatite A, né? A hepatite A, a hepatite A principalmente, também de transmissão fecal oral, que a B tem outro tipo de transmissão. Mas principalmente essas, poliomielite, rotavírus, que a gente tem vacina, né? E a hepatite A. No Brasil, é. Ok. Agora, existe uma outra ideia, e eu acho importante a gente esclarecer isso. Existe uma outra ideia e que vem sendo muito difundida, principalmente pelas redes sociais. Então, você que recebe aí no grupo da família, né? Os vídeos, enfim, com algumas informações. Fica ligado se é fake news ou não, qual é a procedência. Dá uma olhada e acompanha aqui as especialistas falando. Mas existe, não vou dizer uma teoria, existe uma ideia de que a vacina tríplice viral, que é cachumba, rubéola e sarampo, ela de alguma maneira causaria autismo. E aí existe um susto mundial em relação a isso. E muita gente está deixando de vacinar os filhos por conta disso. E a gente tem aí, então, o retorno do sarampo, que já havia sido erradicado nos Estados Unidos. O Brasil acabou de perder o certificado de erradicação do sarampo por conta disso, porque o sarampo voltou. E aí eu queria que vocês explicassem. Isso tem alguma relação? Enfim, vamos lá. Não existe nenhuma evidência científica, não ficou comprovado. Isso foi um pesquisador lá atrás que fez um estudo, ele publicou de 12 crianças. Em 1998. Em 1998, esse pesquisador britânico, ele teve o registro dele de médico caçado na Inglaterra. A revista que ele publicou, que foi a Lancet, depois se retratou e disse que a pesquisa dele era totalmente sem fundamento nenhum, que os dados não tinham nenhuma associação. Até hoje, nós não temos nenhuma associação da vacina triplice viral com autismo. Aliás, de nenhuma vacina causando autismo. Hoje em dia, a gente não tem até hoje evidência nenhuma. Então, não tem por que ter esse medo. Saiu agora um resultado de uma nova pesquisa. Exatamente. Mais de 600. Exatamente. Mostrando exatamente isso, que não há nenhuma associação de autismo com sarampo. Foi realmente uma publicação extremamente inconsequente e que causou danos, talvez em alguma situação até irreparável mesmo, né? Por conta da gravidade que a doença pode causar. Agora, por que esse tipo de informação angaria tanta adesão, digamos assim? Tanta gente... Essa não credibilidade na vacinação é por ideologia, tem uma parte que é até religiosa, mas o islamismo, em alguns países o islamismo, as pessoas não fazem essa adesão, a vacinação e medo, algumas vezes por medo. E aí, eu acho que é aí que a gente tem que também difundir o benefício que a vacinação traz e se aproximar, seja através do professor da escola, seja através do representante da comunidade, para poder esses formadores de opinião, disseminarem o benefício que a vacinação traz e tentar levar e tirar as dúvidas. Está com medo por quê? São as reações que a vacina pode dar. Então, o que a gente espera da vacina? É dor local? Os eventos graves são raros? Então, tentar tirar o medo que essas pessoas têm de tomar vacina, para a gente tentar ver se eleva as coberturas vacinais de novo. Eu acho que quem estuda, quem se interessa pelo assunto, pode pesquisar e ver mais, na década de 70, quando o Programa Nacional de Imunizações foi criado, o Brasil tinha números alarmantes de todas essas doenças, difteria, tétano, a própria poliomielite, existiam hospitais com galpões de crianças dentro de pulmões de aço, que era um equipamento que usava para tentar salvar a vida das crianças. Então, na medida em que isso não acontece mais, as pessoas não têm a percepção do risco dessas doenças. Quando a gente tem muita doença, fica todo mundo muito apavorado. Então, assim, esses questionamentos nem acontecem. Agora, as doenças praticamente não existem mais, graças ao uso sistemático de vacinas no país inteiro. E aí, as pessoas perdem a percepção do risco. Você lembra, no início do ano passado, a febre amarela aqui no Brasil? Quando todo mundo começou a ver pessoas morrendo de febre amarela, a doença chegando aqui na cidade, foi uma loucura pela busca da vacina. Que agora está lá. Exatamente. Tem vacina sobrando e ninguém vai. A doença saiu da primeira página, digamos assim, e as pessoas aí relaxaram em relação à sua proteção. Que a gente não conseguiu vacinar todo mundo, como a gente gostaria, pelo menos 95% da população aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade principalmente, por isso. Porque eu acho que as pessoas perdem a percepção do risco. E a mesma coisa com os profissionais de saúde, que não conheceram sarampo, poliomielite, difteria, tétano. Então, assim, acham que realmente não precisa mais vacinar. Você está falando uma coisa que eu acho que é importante e a gente fez um hashtag educa sobre AIDS aqui. E a gente vê. Hoje, talvez, as pessoas acham que não seja tão importante assim o uso da camisinha, etc. E tal, porque não viveram a epidemia de AIDS dos anos 80. Mais ou menos. Não viram as pessoas morrendo de AIDS. Então, talvez, não considere os problemas que a doença traz. E aí, não se cuida. É mais ou menos isso. Eu me lembro que na infância era muito comum, mas era muito comum, a gente ver as consequências da polio no sentido da perna mesmo, que a perna ficava ressequida, encolhida. E aí, eu me lembro da minha mãe falar, olha, polio, as mãos e tal, a paralisia. Hoje em dia, a gente praticamente não vê ninguém com essas consequências da polio. E aí, você fica no senso comum, ah, não tem a doença, a doença não está circulando, eu não preciso vacinar. Quando precisa, justamente, para ela não voltar. Exatamente, para ela não voltar, com certeza. Agora, já que a gente está falando nisso, de uma maneira bem clara, vacina funciona. Funciona, protege, evita mortes, evita casos graves, evita sequela, né? Eliane, tem muita doença, né? É meningite, o que deixa de sequela, né? Sim, sim, deixa de sequela. E a gente, quando tem as vacinas, a gente já fez vários estudos com a vacina, quando a vacina é registrada e vai para os postos de saúde. A gente já desenvolveu vários anos de estudos, então, a vacina é segura, a vacina é eficaz. Então, não tem que fazer vacina, não tem por que não fazer. Já que a gente está falando em sarampo, a gente falou em sarampo, que é algo que vem preocupando, né? Estados Unidos está cheio de cidades com o sarampo, o Brasil também está começando, porque está descendo pelas Américas. As consequências do sarampo? É, o sarampo, ele pode dar, né? Coriza, nariz escorrendo, tosse, vermelhidão no corpo. E aí, se a pessoa é internada, principalmente as crianças desnutridas, né? Que o sarampo, ele causa mais internações, que são as complicações do sarampo em crianças desnutridas. É pneumonia, pode fazer uma encefalite, pode fazer uma meningite, e aí esse quadro pode se agravar e, se a criança não se recuperar, pode ir a óbito, pode morrer. Idoso também entra? Entra, mas, assim, principalmente grupos de risco para complicações de sarampo são as crianças, principalmente as desnutridas. O idoso, ele provavelmente já teve o contato com a doença quando era jovem. Por isso que a gente não vacina até 70, 80 anos, porque nessa época que ele era jovem, tinha muito sarampo. Então, ele deve ter, ou ele teve a doença, ou se protegeu por ter tido contato entre as pessoas. Por isso, não tem a necessidade. Mas os jovens, os jovens não têm proteção nenhuma, porque a doença não circula mais, entendeu? E aí, se não se vacinar, se for viajar, às vezes pode não pegar aqui, mas a viagem hoje é muito fácil, né? Pois é. Fazer os intercâmbios, que hoje está tão comum, né? Os adolescentes fazendo intercâmbio. E aí, vai para uma localidade dessas, pode voltar para cá. Que é o que a gente viu com o H1N1, né? Hoje em dia, a gente até na vacinação da gripe, que começa agora? Começa dia 10, em todo o estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade, claro. No país também? No país também. Então, a gente vê a cada ano, o pessoal vai tendo uma preocupação, porque o H1N1 entrou justamente por conta disso. Tinha ocorrência em outros países, vieram com os turistas, a troca, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante, que é uma preocupação, até do governo americano, eles estavam explicando que determinadas doenças, determinados surtos de doenças que eram consideradas erradicadas, elas voltam com força total nas cidades, porque a cidade tem transporte. Você se locomove de um lugar para outro, de carro, de trem, de avião, e você vai espalhando a doença. Qual é a importância, por exemplo, da vacinação na proteção não só do vacinado, mas do entorno dele? Eu acho que é muito importante essa questão da imunidade coletiva, porque, por exemplo, sarampo tem uma alta infectividade, né? Se você tem um lugar onde você tem a baixa cobertura vacinal, que a gente, para sarampo, preconiza maior que 95%, então tem que ter 95% daquelas pessoas vacinadas para impedir que o vírus passe rapidamente de um para o outro. Então, se você pega ali uma população numa cidade que tem pessoas que não estão vacinadas, você tosse, você espirra, você tosse e bota a mão no transporte público, pega uma caneta, encosta no sofá e passa rápido. Aquela secreção que ficou ali, você já está passando e outras pessoas estão doentes. Então, você tem que lembrar que você, para estar vacinado, você não só se protege, mas se você entrar em contato com o vírus, você não sai por aí espalhando o vírus para todo mundo. Então, essa é a importância da... a gente vive em sociedade. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que se proteger, para não só se proteger para o próprio, mas também as pessoas que vivem no seu entorno, ao seu redor. Lembrar que tem as pessoas que não podem tomar a vacina do sarampo, pessoas que têm comprometimento da imunidade, por doença, por tomar medicamento. Então, você também tem que proteger essas pessoas que têm contraindicação à vacina. Por exemplo, pessoas com leucemia. Pessoas com leucemia, pessoas que fizeram algum transplante recente de medula óssea e que estão tomando medicamento para não ter, aceitar o transplante. Aí tem medicamentos que baixam a imunidade. Então, você tem que lembrar que é uma questão de... Você vive em sociedade de cidadania, coletividade, cidadania. Você não está sozinha no mundo. Criança e adolescente trocam muitas coisas, né? Às vezes, pega a espeta uma criança, pega a espeta da outra. Come na mesma... Dá uma mordida no mesmo sangue. É, pegam os mesmos talheres, né? Bota a mesma colher. Adolescente, às vezes, a mesma garrafa. Beijar na boca. Beijar na boca. Então, assim, a transmissão é muito rápida. O sarampo, ele é muito fácil de transmitir rapidamente. Se aqui nessa sala tiver alguém não vacinado, vacinado, com certeza, se vier alguém doente para cá, o vírus do sarampo, ele acha, com certeza. Então, é uma questão da proteção individual, sim, mas é uma questão da proteção da coletividade, com certeza. E aí, a importância da escola nessa discussão, né? Com certeza. Caderneta de vacinação em dia. É obrigatório estar com a caderneta de vacinação em dia as vacinas todas sendo tomadas para ingressar na escola? Como é que é essa relação? Para fazer a matrícula não é obrigatório. A gente não pode impedir de fazer a matrícula se não apresentar a caderneta. Mas, de qualquer forma, a gente sempre pede, pelo menos na rede municipal, na nossa casa, a gente pede que haja verificação de caderneta, que as professoras incentivem as mães a trazerem a caderneta, com certeza. Olha só, a gente tem aqui a interatividade, Roberta Campos. Há vacinas que não estão disponíveis no posto, mas são importantes. Como fazer para vacinar a criança quando não se tem o dinheiro para pagar? Normalmente, elas são caras. E aí? É, eu acho que você tem que procurar o pediatra, no caso das crianças, e ver a situação epidemiológica, né? O que você tem na sua cidade, no seu entorno, que justifique você orientar. O profissional de saúde tem que orientar. Olha, não tem no posto de saúde, mas no setor privado tem essas. Nas clínicas privadas de imunização tem essas. De acordo com o que a gente está vivendo, essa e essa é indicada, essa e essa não. E ajudar a família a fazer uma economia, se for possível, para poder proteger a criança de determinadas doenças que esteve naquele momento. Porque é uma coisa muito dinâmica, né? Às vezes você tem uma doença que está circulando, que vale a pena você economizar e tentar pagar por aquela vacina. A gente tem vacinas de acordo com as idades, né? Então vamos começar. Primeira infância, ali, 0,5 anos. Quais são as vacinas obrigatórias? São muitas. BCG, a pentavalente, que é difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilos. São cinco vacinas numa única injeção. Hepatite B também, né? Vai fazendo a sequência, rotavírus, meningo, pneumo, depois vem febre amarela, hepatite A, triplice viral, varicela, tetraviral, né? Varicela, otana, tetraviral. São 10 ou 11 vacinas nesses primeiros dois anos. No primeiro ano, no segundo ano, que são os reforços, né? Olha só, o pessoal aqui da produção está avisando. A caderneta de vacinação, que ela está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde, também está disponível no site do Ministério da Saúde. A gente está postando aí para você poder acompanhar. A gente teve aí campanhas para os adolescentes também, HPV, não é? Que é importante. Tem o questionamento de quem fica com receio da consequência neurológica da vacinação, como a gente falou da história lá, se levaria ao autismo e já disseram que não. É porque dar tão cedo para o bebê? Por que a vacinação tem que ser tão cedo para a criança pequena? Às vezes de 0 a 18 meses ali. A criança, quando nasce, ela nasce com os anticorpos, que são as células de defesa ainda da mãe. Mas essas células de defesa, com o tempo, se a mãe tomou vacina ou se a mãe teve a doença, ela passa esses anticorpos maternos, que são as células de defesa, para o bebê. Mas à medida que o bebê vai crescendo, ele vai, passando os meses, ele vai perdendo essa proteção materna. Então a gente precisa vacinar o bebê pequeno ainda, porque ele não tem proteção. Esses anticorpos vão indo embora. Então a gente precisa vacinar a mãe, porque o bebê vai receber visita, o bebê vai sair, ele vai se expor ao risco. Então a gente precisa garantir proteção para esse bebê. Por isso que a gente começa a vacinar desde o bebê pequenininho. E esses anticorpos, eles são específicos contra o sarampo. Você não tem ali um monte de defesa que vai te proteger as mesmas defesas para tudo que é doença. Eles são específicos para aquela doença. Por isso que a gente dá a vacina do sarampo, porque o organismo vai produzir os anticorpos para o sarampo. Então se o bebê não tem nada, ele nasce só com os da mãe e vai perdendo muito rapidamente. Por isso que a gente vacina para que ele faça, então, suas próprias células de defesa. Porque se ele vier a entrar em contato com alguma dessas doenças, ele aí já tem as suas próprias células de defesa. Um dos questionamentos é, ah, mas se eu... As vacinas que têm duas doses, você tem que ir para dar a segunda dose. Ah, mas eu não estou sobrecarregando o sistema imunológico do meu filho? Isso? Não, não sobrecarrega. Fake news, né? Já foram feitos até estudos de alimento, de coisas que o bebê consome, que tem muito mais proteínas diferentes, muito mais agentes diferentes do que as vacinas. Eles são expostos a outras formas do que as vacinas. Não tem nada de hiperestimulação do sistema imune. Nada, nada. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, né? A gente deve aproveitar a oportunidade que a mãe tiver, né? Porque às vezes a mãe trabalha fora, tem outros filhos, não tem condição de ficar indo várias vezes à unidade de saúde. Então, a gente precisa oportunizar o momento que a mãe está na unidade. Então, a gente procura estar sempre ajustando o calendário para que ela faça o maior número de vacinas possíveis e aí consiga proteger adequadamente. Tem um bebê, eu o levo direto ao posto. Como é que funciona esse atendimento? Sim, sim. O calendário de vacinação, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, já é uma sistematização das vacinas que cada um deve fazer. Então, tem calendário para criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para a gestante, para o viajante. Então, dependendo da situação, já é uma sistematização. Então, a pessoa pode procurar direto a unidade de saúde, né? Dependendo da situação se enquadra, as vacinas são indicadas. De acordo com a idade da criança, né? Vai ali completando aquele esquema para as vacinas. De uma maneira global, quando a gente tem casos voltando, você estava falando da vacina, você citou uma vacina que tem a coqueluche, que é contra a coqueluche. A coqueluche também está voltando com força nos Estados Unidos. Quando você tem, aí analisando a coisa de uma maneira macro, quando você tem essas doenças consideradas erradicadas, voltando com força total, quais são os riscos? Aí vamos, né, da maneira macro para a nossa realidade. Quais são os riscos para nós aqui, né? Um país tropical, nosso saneamento básico, a gente sabe que também não é lá tão bom assim, em algumas partes ainda. Quais são os riscos que trazem para a gente? É, os riscos, se a gente não tiver com as coberturas vacinais elevadas, é ter reintrodução de doenças que a gente já não via mais. Então, a gente vai ter mais crianças adoecendo, adultos adoecendo, pessoas que não estão vacinadas por algum motivo adoecendo, então, levando a uma maior internação, levando a complicações, levando, eventualmente, até a mortalidade. Então, é tudo que a gente não quer. A gente quer elevar a cobertura vacinal. Como é que a gente consegue isso? Fazendo com que as pessoas procurem imposto de saúde, se vacinem, mantenham sua caderneta de vacinação em dia, para poder evitar que essas doenças retornem. A gente não quer. A gente já não tem poliomielite aqui. A gente já conseguiu erradicar o sarampo e está voltando. Não dá. E o importante é cumprir o calendário, o esquema de vacinação. Como eu falei, ele é uma recomendação sistematizada. Então, a pessoa só está protegida se ela fizer aquele esquema todinho ali. Não adianta tomar uma dose para uma vacina que indica fazer três ou quatro doses. Então, tem que fazer as quatro doses, porque assim você vai estar corretamente protegido. O que tem acontecido com o sarampo é isso. Às vezes, muitas dos casos que a gente já viu, leu, estudou, a pessoa só tomou uma dose quando criança. Nunca mais voltou, não tomou a dose de reforço, não fez o esquema conforme o adolescente. Então, é isso que precisa. Ver se seus esquemas, que cada um veja, seja adulto, adolescente, se o esquema para todas as vacinas, se ele está completo, porque assim a gente garante que mesmo que venha alguém doente para cá, a gente não tenha... A gente pode até ter, mas uma coisa bem restrita que nada que medidas mais urgentes, emergentes, faz uma vacinação de bloqueio, por exemplo, como a gente chama, e aí não passa para todo mundo. A gente consegue conter ali naquele momento. E lembrar também, Flávia, da febre amarela, que a gente tem um mosquito, a interação do homem com a natureza está muito grande. Ele vai fazer trilha, o desmatamento está aumentando, então, os macacos estão migrando de uma floresta para outra, os mosquitos também estão aumentando, agora vem, passou o verão aí, chuvas, né? Então, lembrar que o mosquito, ele não escolhe se ele vai te picar ou vai picar o outro. O mosquito está aí picando todo mundo, então, tem que fazer a vacina. Eu quero chamar a atenção disso, porque uma vez eu estava estudando sobre Big Data e tal, já tem aí uns 5, 6 anos, e uma das coisas que a gente estava vendo com a possibilidade de rastreamento de dados pelo celular, as companhias telefônicas em relação aos governos, aos estados, de uma maneira... Porque localiza onde você circula mais, quais são os trajetos que você faz. E, às vezes, você tem um caso, você tem uma epidemia em uma determinada área da cidade, se você circula muito para lá, você está trazendo isso para cá. Mosquitos, gente, entram no carro, entram no metrô, entram no ônibus, não vem com você dentro da bolsa, só porque você trouxe. Você vem com ele, gente, às vezes ele vem te acompanhando. Então, essa história da gente circular na cidade, e a gente mora numa cidade, tem uma floresta tropical aqui. A Zona Oeste agora vive um momento preocupante em relação à chikungunya, porque é uma área muito florestal, era um pedaço da cidade do Rio de Janeiro, considerado zona rural do Rio de Janeiro. Você ainda tem muita área de mata ali. Então, você tem, de alguma maneira, o mosquito circulando. A febre amarela, é importante também a gente esclarecer, a gente tem tido febre amarela silvestre, em dois tipos, a urbana e a silvestre. A urbana está eliminada desde 1949, se eu não me engano, desde a década de 40. E que permaneça. E que permaneça. E que permaneça. Mas o que está acontecendo? O homem está invadindo o local onde está o mosquito, onde está o macaco. Lá é o habitat deles e a gente está indo para lá, sem a proteção da vacina. Se a gente for para lá, protegido pela vacina, sem problemas. Mas o problema é que a gente está indo para o local onde é para viver o macaco e o mosquito, que é um outro tipo de mosquito, não é esse da cidade, mas a gente está indo para lá sem a proteção da vacina. Então, a gente vai lá, se infecta e volta para cá e fica doente. Então, aí é o risco da gente ter a febre amarela urbana. Então, de novo, tem que tomar vacina, tem que se proteger antes de se expor a essas situações. Outra coisa também, eu só vou pedir para a produção falar aqui de novo quanto tempo a gente tem de... Já estou encerrando, ok? Mas é o seguinte, não perca a sua caderneta de vacinação. Ela é importantíssima para você fazer esse controle. A gente estava conversando isso antes. Não perca. Inclusive, para você ver se tem outras doses para tomar. Se o que você tomou em campanhas passadas, você pode tomar de novo agora. É importante você levar essa informação para o posto de saúde para você manter a sua saúde em dia e o coletivo também. Com certeza. Muito obrigada, Eliana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela participação. E a gente tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens no Facebook e no portal da Multirio. Eu te aguardo no próximo Rastar e Educa. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho